oi galera tudo beleza tem um problema aqui no canal é então eu quero fazer um vídeo porque eu consegui colocar o canal de volta então a gente hoje a gente vai gravar minhoca deixa o nome aqui que sempre assim a minhoca que a minha minha tinha já tô comendo um pouquinho né para ficar grandona eu vou conseguir sem a maior minha que eu vou conseguir eu vou conseguir que aqui ó que eu vou tentar falei falei mas eu vou botar eu vou botar oi 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 a grana mas essa é mas essa é o minhoca chata roubou tudo minha comida ou não isso dá raiva não é que tem jogo da minhoca não entendi que tem jogo da minhoca vamos dar uma comidica ou queria que essa minha aqui minhocona não minha aqui se é qualquer minhoca me coma essas minhocas são burras essas minhocas correm atrás das pequenininhas que acho que mata sai vermelha você é muito pequena e eu não quero você me comendo eu quero uma minhocona gigante aí será que coisa aí não será que bebezão não é minha 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 oi ele comeu tudo minha minhoca tô muito brava ele vai merecer morrer ele vai morrer sim o que que eu vou fazer sim vou enrolar a droga encostei no bobo dele eu queria virar maior minhoca de todos mais é eu morri mas agora eu vou virar maior minhoca se vocês quer ver um vídeo de me ensinar maior minhoca aqui no jogo eu faço ah é mas eu morri eu sou muito ruim nesse jogo tá bom aqui ó vou voltar aqui será que o volume muito bugado a gente vem aqui ó tenta que matamos eu não olha manhulinho já estamos bem grandona nesse jogo nem 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 deixa eu ver que é a rainha aqui ó eu jota eu acho e eu adoro jogar minhoca com vocês aqui que é eu gosto que vocês me ajudam nesse jogo aqui ó que é um jogo muito complicado aqui ó eu tento enrolar os outros ah ah eu morrei e agora porque essas minhocas que eu tô perto são meio grandes né só essas pequenininha que eu machuco assim essas que eu gosto de comer ah só que é triste quando elas me comem e também a bateria tá fraca não dá pra gravar dá pra gravar ainda dá pra gravar tá bom galera tá de boa se acabar a bateria ah se parar o vídeo que eu quis dizer comercial centro tem um comercial aqui não sei se vocês conseguem ouvir não sei não sei não sei não sei que vocês me ouvem mas o jogo as coisas eu não sei não depois eu assisto os vídeos né eu vejo que tá saindo o som das coisas pra você ver as músicas ai músicas comercial aqui ó ai que joguinho bonitinho é gosto de bichinhos olha ai cuida olha ele é um bichinho bem pra gente não é muito bonitinho o joguinho me come ai nossa isso da raiva comercial de jogo né o menino gosta de jogo né eu sei eu sei eu sei todo mundo sabe mme 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 vai ficar querendo comer oh não ataque minhocas ai eu morri nossa cara é triste é muito triste eu quero ser grande pra enrolar minhocas e não sei mais o que fazer nesse jogo além de andar olha Eu matei uma Sai daqui, sai daqui Minha, minha, minha Minha, minha, minha Minha, minha, minha A bolinha também é minha, minha Ninguém roubou Roubou minha bolinha? Você roubou minha bolinha, cara? Você roubou minha bolinha? Eu vou matar você Mentira, você é inocente Olha, umas minhocas loucas Aquela minhoca ali, ó Daqui a pouco ela perde Aquela minhoca aqui, ó Ela perde o controle e morre É muito perigoso isso Então até agora Sua minha minhoca daqui, ó Minhoca verde Sai daqui, minhoca verde Essa minhaca é muito grande Mas eu vou enrolar uma Cuidado, cuidado Muito cuidado, muito cuidado Ela vai encostar em mim Olha, ó Eu falei Eu sei, ó Aqui, ó Já era Galera, tô ficando grande Tô feliz, só que a outra Quando você acabar Pode ser digna Aqui, eu vou deixar mais minutos de vídeo Porque eu quero que vocês vejam eu ficando grande Uma minhoca florescer Eu quero que vocês vejam, mano Eu quero muito Vocês vivem feliz Não tem como se enrolar Eu gosto das bem pequenininhas Que elas não conseguem se enrolar Aí é mais fácil Aqui, ó E eu como Aqui, ó Já tô ficando meio grossa Uma minhoca Quem já virou rainha do jogo? Ah, meu Deus Que raiva Mano do céu Meu céu Comercial muito louco, né? Então vamos voltar pro jogo E vamos lá Minhoca, pra cima de mim Minhoca sem graça Comeu ela tudinho É minha Ah, não Ela vai pagar Ai, droga Ai, que saco, velho Uita, eu vou fazer isto Eu sou bem louco Mas eu tenho certeza Que é de pagar Sério Meu pai, não gosto Que eu pego coisas De pagar Sério Muito sério Eu só tenho um jogo De pagar Que é o Minecraft Não vai em mim Não, minhoca Que olha, galera Eu já tô bem grande Pra vocês verem, né? Vocês estão gostando, né? Olha Ah Vê aquela verde Toda louca Toda desengonçada Correndo lá Eu fiquei em choque, mano Achei que eu ia morrer Mano, parça Aqui, ó Nossa pequenininha Vem pra cima de mim Vem Vem que o pai Vem que o pai gosta Vem que o pai gosta Minhoca Se amo Feijosa Minhoca Quem quer? Quem quer me matar? Quem quer? Tem que dar uma 10? Vem pra cima Vem pra cima Vem com o pai Eu adoro isso Eu adoro isso Ei, galera Que triste Mais Mais um pouquinho, né? Eu adoro gravar pra vocês Sério Vem 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 Tão rápido Vem 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 que o pai gosta Vem que o pai gosta Vem que o pai gosta Ai É isso Se inscreva nesse canal E também Segue É Eric Também O Eric Carr Não sei se vocês conhecem Também segue É o Lobo O resto Tá bom Tchau 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 Tchau